e aí e vamos lá vai ter que ser aqui né eu peguei coisa recentemente eu peguei minha tite né minha última tite e para você Odin essa nada essa foi essa foi a que completou minha tite Odin E aí E aí E aí E aí E aí e nada e vamos galera e vamos aqui vamos até o próximo até o próximo 5 estrelas desse banner aqui se ver outro livro esse jogo tá de sacanagem com a minha cara se não quem sabe eu quero uma túmulo se pelo menos colocar ela refinamento 4 vamos lá vamos vamos aí você tem certeza disso? Ah mano fazer o que? se ver outro livro a gente fica com 3 livros máximo refinamento aí esse jogo é uma sacanagem comigo mano eu tô precisando de arma para upar minhas minhas armas também não é desperdício não e ainda vou ter bastante tiro para o vamos ver vamos ver aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa nada mano pô jogo para com isso não foi mal gente eu não passei não é a Chang Lin não consegue né não consegue não consigo é só porque hoje a live bate recorde de gente assistindo nas duas lives Sério, Odin Eu vou fingir Nossa, mano Que flopado isso aqui Que flopado Que flopado Ah, por favor Purple Purple, né Purple, é, gold, eu quero gold Eu quero purple Vamos ver É agora, né, isso Pelo amor de Deus, né E aí, gente, o que vai ser? O que vai ser, galera? O que vai ser, galera? Fala aí Ai, mano Ai, meu Deus, isso dói Machuca o coração da gente, sabia? Caraca, meu irmão Aí sim, aí sim Aí vi vantagem, chat Aí vi vantagem Aí vi vantagem Aí vi vantagem Aí vi vantagem Tornando aqui Antes de levar os porquinhos lá Você viu Saiu a espada do sacrifício Depois saiu o túmulo, né Foi tudo premeditado, cara Foi tudo premeditado Foram poucos rolls Foram o quê? Foram 60 rolls Eu acho que eu dei Você acha que eu tento mais uma? Você acha que eu tento mais uma? Falta uma, né, cara? Falta uma Mas, ó Você tirou um sacrifício Ali, veio o túmulo do lobo Você sai outro sacrifício Você já sabe Falta uma cópia, galera Eu acho que dói, hein? Você vai dar tiro no meu x Não, né? Ah, vamos lá Não, se eu não pegar Não peguei, né? São 70 tiros o pitch, certo? 70 vezes 160 Dá Dá 11.200 Enfim, tô Minha mãe tá dando um banho aqui No porquim da gente Antes da gente sair Então tem que ir Ah É, no da arma Não é o tiro 76, não, Thiago No da arma É 80, na verdade Mas, normalmente, vem antes do 70 Mas, vai vir bem antes Que, pô O jogo Viu quantos livros eu tenho, né, mano? Vai vir bem Vem antes Eu confio, quadro Quadro em branco Eu confio, mano Vamos ter fé Nem vai chegar no pitch, vai Fala a verdade Vai Nem chega no pitch Não, mano Não 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 chega no pitch Vem antes Vem antes Pô, já foi Foi mil sumos já Nesse banner Nesse banner Mil sumos Calma Peraí, galera Vamos relaxar um pouquinho A gente matou o lobo hoje Atraímos o lobo E é Engraçado Minha última lobo Eu peguei três, né? A primeira veio logo no comecinho Aí veio duas seguidas, mano Vai vir outra agora Certeza, mano Valeu pelo faldo Aio de ético Mano Esse lobo É pra você, velho Essa lobo É pra você, mano Não é essa É a próxima Eu falei A próxima lobo É pra você Essa lobo Agora é pra você Vai, lobo Viu que eu acertei Que ia vir no setenta Ah, moleque Acredita Foi o quadro em branco, mano O maluco é muito top, velho Foi ele que falou Foi ele que deu a cal Valeu, mano Valeu, mano Valeu, TKF Valeu, mano Finalmente Ah Mano Vocês não tem noção, velho Mil sumos Foram mil sumos, mano Mil sumos Vocês não tem noção Foi mil sumos Nesse banner Que é pra pegar cinco nobinho Caraca, meu irmão Caraca Valeu pelo follow, Nilson Ah, mano Finalmente Eu vou chorar É muita emoção, velho Nossa, mano Eu não acredito, velho Ai, finalmente, cara Nem acredito que eu tô Olha isso, mano Olha isso, velho Maximizou a arma, mano Velho Caraca, meu irmão É nóis Ai, que animal Ai, tô tão feliz Nossa, melhor dia da minha vida Não, não é o melhor dia da minha vida Mas vocês não entenderam Vai, melhor dia da minha vida É no Genshin Vamos Refrasear isso aí Olha o ataquezinho agora Quase 3500, meu irmão Olha que coisa linda, velho Nunca duvidei Também nunca duvidei Ultimis Nunca duvidei, mano Olha isso, velho Olha isso, velho Não, não é o melhor dia da minha vida Chegando Eu vou fazer isso Porque eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso